Olá gente, tudo bem com vocês? Tô aqui gente, cheia de coisinhas que eu recebi e que eu comprei aí, muitas coisas bonitas eu gosto muito de mostrar pra vocês então se você quer ir ver o que eu ganhei, o que eu comprei gente, é só vir comigo que tem muita coisa legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tudo comprinha baratinha tudo coisinha simples então gente, tô com os nomes das lojas aqui também, se você for daqui de Camusí, região, pra você ir lá, ver, conhecer então vamos começar o vídeo vou começar mostrando pra vocês, gente, essa linda sandália que eu ganhei essa daqui ela é daqui de combustível que eu ganhei eu esqueci o nome da loja agora essa daqui eu ganhei de presente ela é linda, olha esse salto gente, olha isso muito bonita mesmo continuando nessa parte de recebidos, né eu ganhei esse short aqui lindo também esse short aqui eu já usei a cintura dele é alta ele é da Biotipo shortinho muito bom confortável lindo, lindo, lindo fica muito bonito no corpo então eu amei essa bermudinha aqui também gente, muito bonita tá vendo? ela é um verde acho que é um verde o que eu recebi também, gente da Bianca Martins sou apaixonada nela, gente eu acompanho ela muitos anos mesmo e eu fiquei muito feliz com o presentinho olha só que coisa mais linda esse brinco lindo, lindo, lindo eu amei e agora vamos para as comprinhas gente, comprei muita coisinha baratinha então eu comprei nessa loja essa aqui é a loja daqui de Cambuci acho que é Fermodas comprei essa bermudinha tá com esse negocinho aqui enrugadinho, mas eu já fiz questão de puxar aqui já na hora de lavar vai sair também porque senão fica super curto aqui na frente mas ela é muito bonita é um jeansinho assim mais molinho mais fresquinho então eu amei comprei o preto também o preto eu já até usei como eu falei para vocês quando a gente lava essa partezinha aqui desce foi R$50 cada shortinho então muito baratinho mesmo agora as comprinhas lá de Talcara na loja Radiante então gente, quem não conhece quem é daqui da região vá lá poder conhecer gente, uma loja com os preços muito bons muito baratos mesmo comprei essa carteira porque a minha carteira já está toda acabadinha e essa carteira aqui ela foi R$19,90 aí por dentro ela é assim tem as divisórias tem até esse negocinho aqui que ela vem com uma alcinha dourada aqui a alcinha comprei esse brinco lá também esse brinco aqui foi R$10 deixa eu colocar ajeitadinho tá vendo? ele foi R$10 esse brinco essa pulseira tá vendo? vem um monte fica linda no braço e ela foi R$19,90 esse conjuntinho aqui gente, que ele é um amor gente, ele foi R$50 vem um shortinho tá vendo? é um jeans mais esse molinho e a blusinha e nessa loja Radiante só foi isso mesmo que eu comprei comprei na Graze Estilos também que é lá em Talcara comprei essa bolsa eu tô assim uma vibe muito de bolsa eu acho muito bonito você botar carteira botar documento botar dinheiro então eu amei essa daqui eu não tinha bolsa pretinha ainda e pretinha é bom porque é básica combina com tudo essa bolsinha aqui ela foi R$30 como vocês podem ver aqui dentro é um tamanhozinho bem bom tem outro bolsinho aqui também linda, linda, linda e super baratinha foi mais barato do que conta você que conta você eu comprei duas bolsas super caras que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas também comprei essa pulseirinha aqui também linda, linda olha só essa daqui tem umas pedras essa daqui muito linda e foi R$19,90 nessa loja eu comprei foi só isso mesmo que foi na Graze Estilos eu tô acostumando com o cabelo ainda curto toda hora eu fico passando gente eu achei uma lojinha lá em Talcara super baratinha cadê o nome que é na na Boutique 12 é tudo R$12 gente tudo R$12 muito baratinho olha só essa blusinha gente olha isso que coisa linda essa blusa e essa blusa ela vem com colarzinho tá vendo colarzinho fica agarradinho nela R$12 só gente super barato e essa blusinha amarela tá vendo tem uns detalhezinhos de renda tá toda amarrotadinha né que eu deixei aqui pra poder mostrar pra vocês e nessa loja gente foi isso que eu comprei eu espero demais que vocês tenham gostado das minhas comprinhas aí minhas comprinhas recebidas de final de ano dá um joinha gente não se esqueça de clicar no gostei porque esse joinha é muito importante me acompanha nas minhas redes sociais também que eu vou deixar aqui na telinha e tudo linkado aqui embaixo pra vocês no box de informações e deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi a roupa que você mais gostou se você já conhece essa loja também se você é daqui da região e é isso gente fique com Deus obrigado por me assistir e até o próximo vídeo tchau 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 tchau